Oi meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos que eu tenho usado no meu cabelo quais os cuidados que eu tenho tomado desde que eu descolorei mais as pontas pra quem não sabe, eu postei um vídeo há pouco tempo mostrando a minha transformação ó, meu cabelo tá assim, bem longo e bem descolorido nas pontas esse novo visual foi uma ação que eu fiz publicitária em parceria com a Biocolor no vídeo eu mostrei pra vocês como é que eu fiz esse processo quem me acompanha sabe que eu tinha um pouquinho de mechas no cabelo, assim, um ombro bem delicado mesmo e um dia antes de fazer a ação eu cortei meu cabelo, cortei um pouquinho porque ele tava bem sem corte depois eu não ia poder cortar mesmo, então já aproveitei pra cortar e aí meio que sumiu de vez as pontas, ficou tipo bem pouquinho mesmo, quase nada e tal e aí eu fiz a transformação bom, pra quem duvidou fui eu que fiz mesmo no meu cabelo, gente tipo, não teria por que mentir não é a coisa mais difícil do mundo de fazer esse tipo de mecha no cabelo principalmente pelo fato de que são mechas que não precisam ficar iguais tipo, esse lado não precisa ficar exatamente igual o outro, sabe tem que ter uma harmonia, mas você pode fazer meio que por cima, assim o que deu a diferença no meu cabelo foi que eu desfiei meu cabelo inteiro, 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 inteiro tipo, eu fui dividindo várias mechas e desfiando uma por uma pra ficar muito intenso e um resultado mais sutil de qualquer forma, eu fico muito feliz em saber que ficou tão bom a ponto de não acreditar em que fui eu que fiz, né então, obrigada, sim, fui eu que fiz, tá aqui o meu cabelo em si, ele não é colorido tipo, eu pintei há muitos anos atrás com aquela colestom castanho escuro e esse é o efeito desbotado, faz muitos anos que eu pintei, gente aquela tinta, sei lá, deve estar por aqui no máximo, sei lá mas faz muitos anos mesmo, eu sempre corto meu cabelo sempre tenho vários cuidados, mas essa cor aqui que vocês estão vendo é a natural mesmo exceto nas pontas se você está interessado em fazer esse tipo de mecha e você tem alguma tintura algum alisamento, alguma coisa assim no seu cabelo procura um profissional antes, não vai passando sem saber, sabe faça sempre o teste de mecha pra ver se vai abrir o tom pra conseguir esse resultado, a gente ficou 50 minutos com ele no meu cabelo e se vocês repararem, ficou um pouco dourado, ó tá vendo? Não sei se dá pra ver muito bem no vídeo mas ficou um efeito bem dourado e no começo ficou meio amarelado então eu tô tendo um cuidado redobrado com o meu cabelo pra ele não ficar com aquela cor de ovo descolore o cabelo é entender que ele vai ficar um pouco ressecado não tem jeito, gente a gente tá tirando matéria do cabelo a gente tá tirando nutrientes, sabe quando a gente descolore então assim, cuidado com o que você vai fazer no seu cabelo se ele for virgem e tal e tenha sempre bons produtos pra você usar pra você conseguir reconstruir seu fio conseguir, além da cor que você deseja seja um cabelo saudável também bom, com essa introdução enorme que eu fiz vou mostrar agora os produtos que eu tenho usado no meu cabelo o meu cabelo, ele ficou assim, um pouco ressecado não tem jeito eu uso muito secador de chapinha eu uso bastante mesmo então assim, eu não uso todos os dias porque meu cabelo não lava ele todos os dias, tá meu cabelo, ele não é oleoso ele demora dias pra ficar com aspecto de sujo assim, dias mesmo, sabe posso, sei lá, ficar 4 dias sem lavar o cabelo que ele não vai parecer que ele tá sujo então assim, o meu cabelo é super normal não é... não é nem falar que ele é ressecado porque que ele não tá ressecado mas as pontas, gente, não tem jeito se você usa chapinha, secador e descolore as suas pontas vão sofrer um pouco o que eu faço é cortar sempre eu costumo cortar meu cabelo de 3 em 3 meses pelo menos eu normalmente só atualizo o corte eu já postei sobre o meu corte aqui no YouTube já tem ponte lá no blog há muito tempo eu mesmo corto sempre, hein eu corto em camadas eu corto lá no Retro Hair com o Edu e na última vez ele só tirou umas pontinhas nem fez nada, só ajeitou a franja mas eu vou cortando mais ou menos de 3 em 3 meses pra tirar as pontas que ficam bom, vamos lá mostrar os produtos que eu tô usando como eu falei, meu cabelo ficou um pouco amarelado não tem jeito, gente, sabe você fazer o negócio em casa, ele vai amarelar um pouco é diferente do salão que você consegue machizar o fio, consegue fazer tem todo um profissional, quando você faz sozinho em casa ele pode acabar ficando meio amarelado então pra remover esse amarelado eu tô usando esse shampoo da Redken que é o Redken 4 Men Silver Charge esse aqui eu ganhei do meu cabelareiro é um shampoo extremamente roxo da linha 4 Men da Redken vou mostrar pra vocês olha a cor dele vou tentar pingar aqui, ó olha a cor desse shampoo extremamente roxo e aí, esse aqui eu uso sempre que eu lavo meu cabelo eu uso esse shampoo roxo e a dica que meu cabeleireiro deu é não aplicar ele diretamente no seu cabelo você pega um pouco na mão espalha um pouco e passa no fio eu só passo dessa parte aqui pra baixo porque só aplicar na minha raiz vou estar só despertizando produto porque aqui não é loiro eu não quero que essa parte fique clara eu quero só que essa parte aqui fique mais matizada, né mais, não mais clara porque esse shampoo ele não clareia mas menos amarelo esse shampoo tem uma, ó diz aqui, tem com proteína e neutralizador amarelo então pra cabelo grisalho ou branco e aí eu tô usando esse aqui sempre que eu lavo eu tô gostando bastante ele faz bastante espuma e ele dá uma leve desamarelada não é assim é que meu fio ele tá meio dourado não sei se vocês vão perceber ele não clareia e ele é uma coisa assim meio progressiva então eu faço um pouco deixa de uns minutinhos e lavo aí é isso que eu faço esse shampoo roxo que eu tô usando shampoo e condicionador na verdade eu tô usando uma linha inteira da Hedkin que é essa nova linha Color Extend Magnetics eu tô usando shampoo, condicionador e a máscara, tá? essa linha Color Extend Magnetics é pink e veio pra substituir aquela linha vermelha que eu acho que chamava Color Extend também da Hedkin essa linha vermelha foi substituída por essa daqui esse shampoo e condicionador essa linha chega agora em novembro esse mês nas lojas vende na Beleza na Web vende em salões que são credenciais do Hedkin enfim vocês conseguem encontrar com facilidade eu tô usando muito tanto que meu shampoo tá pela metade já eu tô usando assim é o shampoo e condicionador que eu uso pra lavar meu cabelo sempre essa nova linha Color Extend Magnetics ela promete três vezes mais força no seu cabelo além de deixar o cabelo colorido mais bonito nutre desidratado enfim é pra quem realmente colore o cabelo o legal dessa linha é que você além de fazer o tratamento em casa você pode ir no salão fazer a hidratação dessa linha então eles usam a máscara e tal e uma power dose indicada pro seu tipo de cabelo são três tipos de tratamento pra um cabelo bem colorido pra um cabelo com mechas enfim é uma linha voltada pra quem colora o cabelo eu gosto muito esse shampoo é maravilhoso eu tô usando ele sempre que eu lavo o cabelo tô amando o cheiro é delicioso ele é um shampoo perolado mas mesmo assim ele limpa muito bem os fios tá então eu tô usando esse aqui bastante e o condicionador também o condicionador eu vou intercalando com a máscara quando eu uso a máscara eu não uso o condicionador quando eu uso o condicionador eu não uso a máscara a máscara eu uso normalmente uma vez por semana e ela já tá meio que no final olha só eu tô usando muito 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 ela é super cheirosa muito muito boa ah e outra coisa importante dessa linha essa linha ela ajuda a fixar a cor no cabelo então por exemplo se você é ruiva e você vê a sua tinta indo embora pelo ralo amiga né com a gente em conhecer essa linha da Hatch porque ela deixa ela ajuda a cor mantendo o cabelo essa máscara ela é assim de rápido uso é de 15 de 5 a 10 minutos no cabelo você deixa ela agindo normalmente eu deixo agindo no banho mesmo sei lá lavo meu cabelo aí dou uma secada com a toalha sabe pra tirar bem o excesso de água passo ela e sei lá vou me depilar vou lavar meu rosto vou esfriar meu rosto enfim essas coisas de mulher né a gente faz no banho e aí eu uso ela esses são os shampoos e condicionadores que eu tô usando no meu cabelo sabe faz bastante tempo que eu tô usando eles faz mais de um mês tô gostando muito 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 essa linha da Red King não pesa no meu cabelo a máscara eu costumo aplicar ela daqui pra baixo e aí que sobra na minha mão eu passo assim no meu cabelo e mesmo assim não fica pesado mas o meu cabelo ele não é oleoso então se você tem cabelo oleoso cuidado não vai aplicando direto eu gosto de aplicar daqui pra baixo e o que vem o resto de condicionador ou máscara eu faço assim no meu cabelo tá vendo e espero agir e aí para como levin como vocês sabem né a pessoa lava o cabelo tem que secar eu uso esse secador e faço chapinha eu tava usando é que acabou e eu joguei fora a embalagem aquele Balm Flat Iron alguma coisa assim da Shuscoff que eu ganhei da Bora Colega daquela linha Got2Be e é muito bom é um spray pra quem faz chapinha sabe então ele ajuda a deixar o cabelo bem liso com bastante brilho é incrível aquele spray e aí como ele acabou eu peguei pra usar este BB Cream na verdade é um CC Cream da Alterna que é um Levin Hair Perfector ele é um Levin Corretor do Cabelo aqui ele diz que são 10 benefícios em um produto ele deixa com vou dar uma lida meio rápida aqui uma traduzida meio Google Translator ele deixa hidratado com brilho macio sedoso tem proteção UV deixar com baleabilidade força antiquebra protege do calor e light hold não sei o que significa isso agora mas enfim ele promete basicamente isso e eu gosto bastante dele a embalagem dele é bem bonita eu aperto umas 3 vezes o pump na minha mão espalho bem ao longo dos meus fios e seco o cabelo ele é bom mas não é a melhor coisa que eu já usei na minha vida como eu abri ele comecei a usar estou usando ele o cheiro é bem gostoso e eu gosto bastante dessa marca assim eu não sei óbvio que ele sozinho não vai fazer toda essa diferença como eu uso vários produtos eu acho que acaba meio que um complemento no outro sabe mas eu estou gostando desse cream caviar cream da Alterna tanto que eu estou usando sempre que eu lavo o cabelo então ele está até magrinho coitado e aí depois de usar ele ou normalmente eu seco ou eu uso um outro produto que eu ganhei há pouco tempo mas que eu estou gostando que é o Blow & Go Smooth da Osses Plus que é essa linha de estilização de cabelo da Schwarzkopf é uma água que promete ajudar a secar o seu fio mais rápido e a deixar um efeito liso e eu adoro meu cabelo liso então eu borrifo ele bastante para o meu cabelo aqui o grau de fixação dele é 1 então não fica nada duro nada pegajoso só que sempre que você vê esse número aqui na embalagem da Osses Plus quer dizer que é o grau de fixação do produto é uma água super boa que ajuda a secar o fio melhor e evita que fique frizz e gente o lance do frizz ele funciona muito bem eu tenho bastante frizz as vezes sabe aquelas fios rebeldes e eu borrifo esse negócio inteiro no meu cabelo inteiro depois desse combinado com esse aqui eu borrifo ele inteiro no meu cabelo e tem dado muito certo eu estou gostando pra caramba eu não faço escova no meu cabelo eu só passo o secador e depois eu venho com a chapinha mas eu estou curtindo muito ele e não deixa resíduo no cabelo e você tem que aplicar no cabelo úmido tá é isso para finalizar eu estou usando ainda esse bamboo smooth candy oil também da alterna o meu já está quase pela metade gente eu adoro esse óleo na verdade é um soro nutritivo é isso é um soro nutritivo incrível ele deixa o cabelo macio ele deixa o cabelo com um brilho ele deixa o cabelo sedoso eu abandonei meu Moroccan Oil eu nem uso mais aquele negócio porque esse aqui é muito melhor ele é muito mais fino você sente que o teu cabelo absorve o produto sabe e que ele funciona você pode usar de any maneira você pode usar ele antes de tomar banho como um primer para adotir melhor o seu cabelo você pode usar cabelo úmido você pode usar cabelo seco enfim eu uso muito esse daqui eu uso muito, muito, muito e eu pego ele eu pego bastante produto viu eu tenho muito cabelo então eu meio que encho até a metade mais ou menos até aqui eu encho mais ou menos até aqui tá vendo meio que até a metade e aí eu aplico no meu cabelo esse aqui eu também faço a mesma coisa eu venho ele assim na metade do cabelo e aí que sobra na mão eu faço assim ainda e não fico oleoso eu juro, gente mas é o meu tipo de cabelo esses são os produtos que eu mais tenho usado no meu cabelo que eu tô sentindo que tem feito a diferença eu tô amando essa linha da Redken eu gosto muito dos produtos dessa marca já usei diversas linhas essa linha é muito boa se você tá precisando reconstruir seu cabelo se você tá precisando uma linha assim bem intensa procura a linha Extreme da Redken que pra mim é maravilhosa tipo uma das melhores que eu já usei na minha vida reconstrói o cabelo deixa o cabelo com outro aspecto é incrível mesmo esse é o que eu mais tenho usado eu prometo fazer resenha em breve deles lá no blog pra falar um pouco mais das especificações enfim e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desculpa se o vídeo ficou grande mas não tem jeito eu adoro falar se você gostou desse vídeo não esqueça de clicar no joinha pra mim dá um gostei e se você ainda não se inscreveu no canal aproveita pra se inscrever aqui embaixo um super beijo e até a próxima tchau